O universo em um ponto Na minha mente em um canto Li sonhos onde eu vivo os meus anos Sinto cantando vários loucos E cê não sabe contar Cada livro no mais pesadelo Sinto um grande peso Os piares momentos, os piares momentos Parece que eu não aprendo As correntes me seguram no mesmo lugar Existe um pingo de esperança Me alcançou Não abandona Oi, tudo bem? Como é que cê tá? Os meus irmãos deixo pra eles falar Já pedi o contrário e ficou amarelo Os cara não tem dá um ponto bem frágil Antes de ir de alma subindo bem rápido Essa canção é que teme salvado Tanto faz essa vida sem graça Essa vida sem graça Ansiedade e cobranças Olha o mar Os demônios Sempre me puxando Estou confuso Os exigências Estou Não quero isso O de verdade está vencendo As correntes me seguram no mesmo lugar Existe um pingo de esperança Me alcançou Me alcançou Não abandona Oi, tudo bem? Como é que cê tá? Os meus irmãos deixo pra eles falar Te pedi o contrário e ficou amarelo Os cara não tem dá um ponto bem frágil Antes de ir de alma subindo bem rápido Essa canção é que teme salvado Oh, 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 oh Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri